Bom de Papo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo Aqui na TV Tribuna SBT De segunda a sexta, coladinho no Ronda Geral Você tem um compromisso com a gente aqui do Bom de Papo Você sabe disso, muito obrigado a você pela audiência Também com o Fábio Flores Que tá aqui com a gente, boa tarde Fábio Boa tarde Rocine, boa tarde amigo de casa Especialmente você, colocador de recheio e churros Tem muita gente que vende churros aí É pra sobreviver, a gente encontra muita gente Nas ruas quando a gente vai lá Também Toninho Sou eu, Bençatil Aguardando a sua charadinha no meu WhatsApp Olha só, também CP e Brothers Boa tarde CP, tudo bem? Tranquilo, boa tarde a todos aí Tite? Tudo bem CP? CP, você tá me chamando de CP? Eu não sou tão bonito Eu não fui agraciado com a beleza do CP Mas eu te agradeço pela deferência Também Raimundão, tudo bem Raimundão? Tudo bem Rocine, boa tarde Boa tarde, chegou a hora do Pensamentos do Raimundão Fala Raimundo Fala Raimundo Rocine, eu descobri por que o combustível é tão caro aqui no nosso país É Raimundo, por quê? Porque eles tiram do pré-sal, eles tinham que tirar do pré-açúcar Raimundo, você é um filósofo de verdade Eu tô cada dia mais impressionado com esse negócio Mais que um filósofo agora, é um geólogo, né? Importante Pré-açúcar, gostei Raimundo, muito bom Vamos tirando a plantação de cana-de-açúcar, petróleo agora, né? Isso aí Deve ser de lá Raimundo, esse negócio de cana-de-açúcar eu lembrei do álcool E hoje a gente vai falar sobre álcool, vamos falar sobre vinho Vinho, nós temos no Espírito Santo Uma das maiores empresas de vinho, de e-commerce de vinho do mundo Que é a Wine E hoje a gente vai ter o prazer de bater um papo com o CEO da Wine Rogério Salume, o nosso bom de papo de hoje Aplauso aqui É um prazer recebê-lo, o cara tem uma agenda muito grande Muito difícil A gente conseguiu trazer o Rogério hoje aqui no nosso programa É um prazer muito grande recebê-lo Aí eu lembrei da história do Zé de Otila Que nunca tinha visto o vinho na vida dele, né? Só tomava cachaça Bebia cachaça, aquele negócio E chegou numa casa, né? De uns amigos ricos A gente chegou lá Aquele todo mundo tomando vinho E foram oferecer vinho pro Zé de Otila Ele já estava bebendo, porque ele só anda bebendo, né? Naquela situação desse jeito Aí a galera pegou aquela Fez aquele ritual Botou uma taça pra ele de vinho Ele balançou Aí todo mundo balançou Aí ele fazia como todo mundo, né? Aí o cara cheirava o vinho Aí tomava o vinho, saboreava Ele pegou, tapou o nariz E tomou o vinho Tá ficando doido, rapaz? Você tem que cheirar o vinho Sentir o sabor Sentir o cheiro O aroma do vinho Ele olhou De jeito nenhum, rapaz Eu só tomo assim com o nariz fechado Porque o álcool me dá água na boca E eu gosto de tomar bebida É pura Eu não gosto com água, não Eu gosto Aí o Vondão tá nesse naipe Então, vamos ver o que é que aconteceu Na pegadinha dos couros Tonho dos couros e Fábio Flores Aprontaram nas ruas da grande vitória Vamos lá Vamos ver o que é que esses caras fizeram Vamos ver Pegadinha Ai Dos couros Aguinha, menina Tamar aqui Mais uma Market mendigo As pegadinhas do market mendigo Olha só o cara que é vender muro pré-moldado Vamos ver se ele muro a casa do Tonho dos couros Eu ando em casa pelado É mesmo? Por isso que eu quero fazer o muro O pessoal tá olhando muito É Alô Alô É, o que a gente tá falando? Jusmar Jusmar, tudo bem? O que a gente tá falando é o Josias? É Você faz muro pré-moldado, é isso? Sim É porque, rapaz Eu tô querendo fazer um muro pré-moldado aqui em casa Um muro mais ou menos assim Uns seis metros de altura Nós faz até dois metros e meio Dois metros e meio evita das vizinhas ficarem olhando Porque o problema é o seguinte Eu tenho um costume de andar nu Dentro de casa No quintal E todo que é lugar E eu se Além de eu andar nu Eu tenho um problema que Assim Eu sou bem exagerado Sabe? E aí, rapaz As vizinhas ficam olhando E comentando com os maridos E eu tenho um problema que os meus vizinhos Todos têm raiva de mim por conta disso Porque as vizinhas já sabem que eu tenho Né? Aquela A ferramenta maior do que a deles, entendeu? Tem que Aí no caso aí Tem que ser de bloco Pra fazer pelo menos uns três metros Três metros e meio Você não tem não, né? Você não é bem dotado não, né? Ah, não O meu é bem pequenininho Ah, então tá tranquilo É porque o problema é que a gente que é bem dotado Tem esses problemas Deixa eu passar pra minha Pra minha mulher Aqui Que ela vai falar com você Porque ela é quem cuida dessa parte financeira Fala aí, Judite Seu Josimar Ah, é o seguinte Eu tô cansada de a gente botar o olho gordo no que é meu Não gosto Você pode passar aqui em casa agora? Pergunta se é sem nota, Judite Pergunta se é sem nota A gente mora em Nova Rosa da Penha O senhor costuma fazer coisa errada assim sempre? É, sempre nós faz É, isso mesmo Sempre tu faz, Josimar Sabe por quê? Tu fica colando cartaz na rua Aqui em Campo Grande Isso tá errado, cara Quem tá falando é o Tonho dos Coros Tu acabou de participar da pegadinha dos Coros, cara Vamos parar de sujar a rua, cara Nós não tô sujando não, rapaz Tá, a gente acabou de rasgar um cartaz seu aqui na rua Não pode fazer isso não, cara Não, rapaz Nós não tô sujando não, rapaz Faz isso mais não Prometa que você não vai mais fazer isso Prometa Que a gente não liga mais não Não, rapaz Mas nós temos que colar uns cartazes, rapaz Não, faz isso não Tá errado Isso é crime Isso é sujeira na rua Você sabe que a prefeitura pode entrar com Não, rapaz Não, não tô jogando no chão, não Não, mas tá colando sujando na rua É pior ainda Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família Valeu, tchau Aê, gente Você já sabe Colou cartaz na rua Sujou a rua Tonho dos Coros e Fábio Flores Atacam com Redstag Marketing mendigo O que me assustou foi a ideia de que Tonho dos Coros anda pelado Deste casa Já estou aqui com o nosso Bom de Papo de hoje Rogério Salume Boa tarde, Rogério, tudo bem? Tudo bem, sim Boa tarde, obrigado Muito obrigado pela presença A gente tá muito feliz que você esteja aqui Você de casa vai ouvir uma história Vencedora e maravilhosa Inspiradora, além de tudo Com Rogério Salume daqui a pouco aqui no Bom de Papo Vamos ver o que é que o Tonho apronta Na charadinha do Tonho de hoje Toda criança espera Toda criança adora Na charadinha do Tonho Se souber Conta agora Olha, Toninho! Presta atenção que essa é difícil Foi o Chulapa que mandou pra mim O que é o que é Éramos dois irmãos unidos Os dois da mesma cor Nunca fiquei sem missa Mas meu irmão já ficou Para festas e banquetes A mim convidarão Para festa de cozinha Convidarão meu irmão Sabe, Rogério? É muito complicado Ah, então faça O vinho e o vinagre Fala sério, hein? Rogério aqui É o homem do vinho Não sabia Então vamos fazer o seguinte Eu vou tomar aqui um café cafuso Que é um outro negócio Que a Wine Tá investindo aí Eu tô sabendo Que é um projeto De vender café Para o mundo inteiro Se vir aqui o Rogério Vou fazer um brinche Com o café Café cafuso Que é o nosso Café capixaba maior Café cafuso maravilhoso E num papo bom Como o meu e do Rogério Tem que surgir um café cafuso É claro que a gente vai Tomar um vinho No próximo bloco Enquanto isso Você toma o seu café cafuso aí Eu tomo o meu aqui O Rogério também Já tomou o meu Daqui um pouquinho a gente volta Ah, o menino também quer, né? O Fábio também quer um café cafuso Pode pegar aqui, Fábio O CP não Que ele vai cantar agora Ele não vai tomar não Mas o Fábio pode levar Eu vou num outro intervalo Eu vou de vinho Um café Um café é bom também Café cafuso Para a gente abrir aqui O nosso bom de papo Daqui a pouquinho a gente volta Toma o seu café cafuso aí Eu tomo o meu aqui Já já a gente volta Vamos de CP, brothers Daqui a pouquinho Rogério Salumi Você não vai perder, né? Eu queria te dizer Foi de cedo quando acordei E que foi eu quem vacilou E a você ignora Acerta, menino! Isso aí, Toninho! E agora eu vou falar com a doutora Juliana Da Acerta Odontologia Que veio explicar pra gente Detalhes sobre o protocolo Doutora, o protocolo é o que há de mais moderno Pra quem sofre com perda de dentes? Com certeza! Pra quem perdeu todos os dentes Seja na parte superior ou na parte inferior O protocolo é a melhor opção Com quatro a seis implantes A gente vai fixar a dentadura na sua boca É a melhor opção Porque o paciente fica livre Daquelas colinhas de fixação Não tem mais aquele acrílico no céu da boca Olha que maravilha! E o sorriso fica perfeito A mastigação é como se você voltasse A ter todos os dentes na boca É a melhor opção Liga pra certa agora, né, Rocinha? Não perca tempo Se você tá aí, ó, em casa Não aguenta mais usar dentaduras Ligue agora 3315-2125 Ou acertodonto.com.br Marca uma avaliação sem compromisso Acerta! Eu indico! Acerta, menino! A mesa posta um vinho bom Um bom bourbon Te conheci Um beijo no rosto Confesso Eu queria te dar Um beijo na boca Ah Um beijo na boca Legal! De volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo diferente aqui O nosso Bom de Papo de hoje Rogério Salumi da Wine A segunda maior e-commerce de vinho do mundo Prazer recebê-lo, cara Mais uma vez Prazer, meu, obrigado Quem tá ligando a TV agora Peraí, os caras já Não dá nem boa tarde, o cara Boa tarde Já abrimos um vinho aqui, ó A gente vai fazer a entrevista hoje Já vamos degustar um bom vinho Um bom vinho? Claro Vinho reserva, inclusive, né? Tem um negócio errado aí, hein? O que é que tem errado aqui? Duas tasses só Amigo, o apresentador E o entrevistado E a gente tá aqui de decoração Rogério, por favor Siva a gente aqui, Rogério Siva a gente aí Mas você tem que democratizar o vinho É? Tem que servir o vinho pros meninos ali Por que tem que democratizar o consumo de vinho? Caramba Não é isso? Eu já Eu vou servir aqui Eu vou servir aqui Eu tava de sacanagem com você Eu guardei as taças aqui Vocês também vão beber um vinho? Vocês também vão beber um delicioso vinho aqui, ó Então aí o Tarzago pra ele Vamos lá Rogério E aí quando serve o vinho assim Tem que fazer todo aquele ritual Cheirar Tem que fazer nada Tem que melar a mesa do entrevistado Eu já vi Você sujou a mesa aqui Vai logo assim que funciona Mas é normal botar só um pouquinho Então, por favor, Fabio Você e o CP Pegam as taças pra vocês Vão ter que se virar Porque só tem essas taças aqui, né? Então, por gentileza CP CP bebendo vinho, cara Olha que coisa sofisticada Quem vai beber? O Raimundão ou o Tite? Aí Tite tá dirigindo Tite tá dirigindo Então Raimundão 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 sofisticado Bebendo vinho Um brinde, né? Um brinde aqui Ao nosso bom de papo Ao bom de papo É, bom de papo Precisa tirar, Rogério? Precisa não, né? Toma o vinho Vou tirar uma daqui, né? Maravilhoso, hein, Rogério? Mostoso Esse é um vinho argentino Pra que uma taça desse tamanho Se só vai esse pouquinho de vinho? Isso é uma pergunta boa, né? É porque quando a gente enche muito a taça A tendência é o vinho esquentar Normalmente você toma o vinho Numa temperatura mais agradável Mais resfriada Não tão gelado no caso do vinho tinto Então quanto mais você bota numa taça Mais ela vai esquentar Então o vinho quando esquenta O álcool aparece mais E o grande barato do vinho É você tomar ele numa temperatura agradável Ideal Que pro vinho tinto Vai ficando entre 14 e 16 graus No vinho branco Alguma coisa entre 8 a 10 graus Porque ele mantém o equilíbrio do álcool com o vinho E você não sente aquele Normalmente eu acho que todo mundo já tomou um vinho Mais quente Você abre, bota na boca Nossa, esse vinho é muito alcoólico Não é não É porque ele não tá na temperatura ideal Então a primeira grande dica pro bebedor de vinho É ter um termômetro no bolso Ou ter paciência Botar um pouquinho só e deixar o vinho esfriar Rogério, eu assisti uma palestra sua Eu, o Fábio Estivemos na sua palestra O Hugo também Que é meu filho Que é produtor do programa aqui E a gente Uma das coisas que mais surpreendeu Na tua palestra Foi você falar Que essa coisa de beber o vinho Era um ritual Você quebrou essa coisa do ritual do vinho Porque as pessoas tinham muito Ah, pra tomar o vinho É o cheiro do orvalho Como é que você teve essa ideia De democratizar Esse é o termo que você usa, né? Esse é o termo que eu gosto de usar Eu gosto de trabalhar com esse produto E no intuito de democratizar realmente O consumo do vinho Mas é fazer com que as pessoas tenham acesso De forma consciente Porque a gente está falando de uma bebida alcoólica A gente está falando de um produto Que se for tomado de forma exagerada Logicamente que tem os seus efeitos colaterais Assim como tudo na vida Mas é engraçado essa história Porque quando eu comecei Eu era vendedor E aí vendia o vinho Tirava pedido E comecei a frequentar algumas confrarias Para poder entender Um pouco mais do produto Das regiões Das diferenças E também conhecer as pessoas Que estavam ali na confraria Para poder vender, né? Saber quem estava ali Quem é que tinha Quem não tinha Quem comprava Era uma forma de me aproximar Do cliente Só que eu comecei a perceber Que esse mundo do vinho Era muito fresco É muito fresco É muito complicado, né? A pessoa pega a taça de vinho E começa a falar Um tanto de cheiro Que está sentindo De aroma E não está sentindo nada Na realidade São pouquíssimas as pessoas Os estudiosos Os enólogos As pessoas realmente sentem E conseguem ter Essas percepções Do vinho Que tem realmente Seus aromas Mas a maioria das pessoas Querem ter momentos de prazer Querem se divertir Querem tomar uma taça de vinho Bater um bom papo Então tem que abrir O vinho que gosta E tomar E aí eu percebi Que as pessoas Estavam meio que Bloqueadas Nesse universo fresco Então assim A gente tem que fazer Com que o vinho Seja consumido De forma Tranquila Sem frescura Prazerosa Você quer tomar Um vinho branco Com uma comida Mais temperada Com uma carne? Toma Quer tomar um vinho tinto Com uma salada? Toma E aí você vai evoluindo Com calma Mas as pessoas Querem realmente Começar sabendo tudo Querem vender Essa ideia De que só toma vinho Quem sabe tomar vinho Ou quem conhece? Não Senão o vinho é uma bebida Que tem mais de 8 mil anos Então você não precisa Ter esse conhecimento Você precisa ter vontade E querer tomar E saborear um bom vinho Exatamente Eu tenho até uma história Que eu brinco Com um amigo meu Ele é Marcelo Boca de Bacia Ele tem esse apelido Até hoje Porque eu botei Esse apelido dele Ele fazia um curso De enólogo E ele achava Que ele conhecia de tudo E aí uma vez A gente foi Pra um encontro De família Todo mundo A gente com as esposas Com os filhos E aí eu levei Um sangue de boi Guardado E levei um vinho italiano Aquele bola Aquele vinho italiano Bola E aí levei Se viu o bola Olha só Um paraibano Com vinho italiano Me sacaneando Eu peguei Botei o vinho bola Ele tomou Aí na segunda garrafa Eu peguei Enchi de sangue de boi Vou abrir outra garrafa Aqui pra você Vou abrir outra bola Aí botei lá na mesa Ele Ele não tem O lápis Por isso que a boca de Bacia Eu botei o apelido dele E aí ele cheirava Fazia o orvalho Aquele mesmo Com tudo que você falou Aí aquele negócio Maravilhoso Esse vinho De que tenha vergonha Rapaz Isso é sangue de boi Rapaz Sangue de boi Tu devia tomar vergonha Parou de tomar vinho Passou quatro anos Sem tomar vinho Porque todo mundo Sacaneava ele Mas você sabe Que a maioria das pessoas Se você fizer isso Vai ter o mesmo A mesma resposta Porque fica com vergonha De falar que não Não é o mesmo Não conhece Então perde o prazer Então queria convidar você De casa pra assistir o show No Coronel Picanha Tomar um bom vinho Lá no Coronel Picanha Ilha do Caranguejo Junto com a gente No show Em Proriso É a penúltima semana Tá bom? Nesta sexta-feira Eu, Rocinho Macedo Tony dos Coros Fábio Flores A Dilma E o Lula também tá lá Companheiro Tô convidando você Vem tomar um vinho com nós A garrafa de vinho Que eu tomo É assim de Sete mil reais Eu boto logo pra lascar Que a cria de vocês Então vocês que tão pagando Eu boto pra arregaçar Então não deixe de rir O nosso telefone Pra reserva É 998376092 998376092 Daqui a pouco a gente volta Com mais Rogério Salome CP também tem show, né? É, sexta-feira No Bar Brasil Lá em Morada de Laranjeiras Sexta-feira hoje Isso aí Isso aí Hoje Então você pode tomar um vinho Com um pastelzinho de angu Já pensou? Hoje é dia de tomar vinho Hoje é sexta-feira Dia das Armações Raimundão já tomou A taça dele todinha Rapaz, Raimundão é Deus Vamos lá Daqui a pouquinho a gente volta Vamos lá Amor é meu Não se pode Não se pode, não Toinho, chegou a hora Do recadinho da Miniquilo Isso mesmo, tio Miniquilo Uma nova maneira de comprar É, Toinho Sua mãe já sabe Agora todo mundo tá sabendo Nas lojas Miniquilo Você compra as melhores marcas do Brasil Em roupas infantis Pelos menores preços Porque lá é no quilo Isso mesmo Você escolhe as roupas mais bonitas E na hora de pagar É só pesar Lojas Miniquilo Uma nova maneira de comprar E pra revendedores Tem condições especiais Passe agora mesmo Nas lojas Miniquilo Aonde, Toinho? No Bôleivar Shopping Campo Grande E na Glória Ou acesse facebook.com Barra Miniquilo Oficial Tá dado o recado Roupas infantis Pelos menores preços É na Miniquilo Uma nova maneira de comprar Toinho, vamos falar de que? Cartões da casa Muito bem, Toinho Você de casa vai dar uma passadinha no supermercado? Vai fazer compras? Tá precisando de uma geladeira nova? Então você tá precisando? É de um cartão da casa Seguro e prático Você pode comprar em milhares de lojas credenciadas Com até 50 dias pra começar a pagar E tem mais Você ainda tem o exclusivo programa Fidelidade Para saques sem juros E seguros especiais Para proteger o seu cartão E o seu crédito Tá esperando o quê? Dê uma passadinha na da casa mais próxima de você E faça o seu cartão Ele fica pronto na hora Ou então liga pra onde, Toinho? 4002-3210 Isso é nas capitais e regiões metropolitanas E nas demais localidades? 0800-285-8003 Esse menino é sabido demais Cartões da casa Mais crédito Mais confiança Hoje eu te encontrei Você nem olhou pra mim Me disse tudo e foi saindo Me falou que acabou Que a magia terminou E quer mudar a sua vida De volta no Bom de Papo Se você quer mudar a sua vida Assiste o Bom de Papo Que hoje você vai mudar de verdade Ouvindo a história aqui Do Rogério Salumi Nosso Bom de Papo de hoje Essa música é dentro do CP Foi sucesso com o Animal Eu te encontrei Minha, João Villas Boas e Amaro, né? É, grande música Rogério O que é que a Wine hoje representa No mercado de vinhos no mundo? A Wine é, como você disse A segunda maior empresa De e-commerce de vinhos do mundo Era pra gente ser aí a primeira Chegaram chineses Há dois anos atrás Fizeram um e-commerce de vinhos E aí lá a velocidade é muito grande E provavelmente, infelizmente Por causa dessa valorização do dólar E essas empresas são medidas Na moeda americana A gente deve estar indo Para o terceiro lugar do pódio Por causa da moeda americana Mas isso não é muito o que nos atrai É legal você ser reconhecido Como uma empresa grande Mundialmente, né? É bem legal Mas o que mais nos importa É o que mais nos motiva É, em primeiro lugar Ter os nossos colaboradores felizes As pessoas que trabalham lá dentro da Wine O que a gente chama carinhosamente De Wineanos São as pessoas que vestem a camisa da Wine Eu vi isso Eu conheço alguns funcionários da Wine E vi isso também na tua palestra Eles estão realmente muito felizes E uma coisa que você Especificamente nessa palestra que eu assisti Que foi num evento nosso da Tribuna Você não falou Que quando a empresa começou Que você teve que ir para o Mato Grosso Mato Grosso não foi Tocantins Tocantins Você instalou lá por questões fiscais Essa coisa toda Exatamente Os funcionários que estavam lá De lá Vieram todos com você Quando você trouxe para cá, né? É, isso foi bem legal A gente tinha na época 16 Wineanos lá Em Palmas E 13 vieram conosco Estão com você até hoje Estão aqui com a gente até hoje Isso é um orgulho, né? Porque de uma forma ou de outra Você está mudando a vida das pessoas Você está dando para essas pessoas Oportunidade de crescimento Não só na empresa Mas nas suas vidas Nas suas famílias Você está dando uma condição Para que elas tenham Uma visão diferente do mundo E isso eu acho que é É o que vale a pena realmente Uma coisa que você falou, Rogério Que é muito importante Você fala que o principal objetivo Da empresa, da Wine Não é o cliente Não está em primeiro lugar Quem está em primeiro lugar É o Wineano É o colaborador Essa frase, ela dá um impacto Dá um impacto grande Quando a gente fala que é assim Normalmente as pessoas aprendem Ou quando você está lendo um livro A gente fala Não, o cliente está em primeiro lugar Na Wine, e eu digo isso O cliente não está em primeiro lugar Quem está em primeiro lugar São os Wineanos São as pessoas que fazem O cliente se sentir em primeiro lugar Que não adianta você falar Para o cliente Ou para o seu colaborador Olha, o cliente está no primeiro lugar Você tem que fazer tudo pelo cliente Ele vai parar e vai pensar Poxa, o que a empresa está fazendo por mim? Eu não estou sendo valorizado Tem uma pessoa que está lá fora E que é mais importante do que eu Então, eu entendo que o colaborador No nosso caso, o Wineano Eles estão satisfeitos Tendo um ambiente de trabalho Bacana Sendo valorizado Ele vai atender o cliente Tão bem Vai valorizar aquela relação Tão fortemente Que o cliente vai se sentir em primeiro lugar E aí sim O sentimento do cliente De ser e estar em primeiro lugar É o que vale Mas só que o colaborador Tem que vir antes Inclusive você dá esse exemplo Também na sua palestra Que você estava fazendo uma viagem Você anda assim Com o uniforme da Wine Eu sou ando assim E você estava fazendo uma viagem Para Portugal Isso Para tratar de negócios E aí, conta essa história Para a gente aqui Para o pessoal de casa Primeiro, falar se eu sou ando assim A minha esposa já olha para mim Quando eu boto a camisa preta Fala, de novo Então tem que Já virou uma segunda pele Mas eu tenho muito orgulho Primeiro de usar Uma camisa da Wine E de representar o Espírito Santo O nosso estado Para o Brasil Para o mundo todo A gente tem que valorizar Esse estado aqui Porque aqui Aqui a gente pode fazer muita coisa Aqui a gente tem condição De ser uma referência Mas voltando a sua pergunta Eu Até três anos atrás Fazia o que hoje Os Wine Hunters Da Wine fazem Então eu viajava Para fazer a seleção de vinhos E estava pegando um voo Indo para Portugal Para Portugal Fazer uma degustação De vinhos no Douro E no avião Eu já estava A gente já tinha jantado E tal Então o avião já estava No meio do oceano Eu levantei para ir No banheiro E quando eu levantei Que voltei Um senhor levantou E me agarrou no braço Assim forte Me pegou assim E balançou Eu falei Vixe, vai explodir Agora a gente vai morrer Todo mundo Vai explodir Eu falei Me escolheu Para ir junto com ele Pô, logo eu E ele balançou Eu falei O que é que você Sai da Wine aí Com essa camisa Aí eu falei Pô, eu trabalho na Wine É, mas eu trabalho na Wine Eu também sou da Wine Ele também se sentia da Wine Ele também era a Wine E aí ele fala Mas quem é você? Eu falei Eu sou o Rogério Poxa Mas quem é o Rogério? Sei lá quem é o Rogério Eu falei Eu fui explicar para ele A minha história Explicar para ele O que é que eu fazia O que é para onde eu estava indo E por sinal Ele estava indo Com uma esposa Comemorar 50 anos de casado E realizar um sonho Da vida dele Que era de fazer o pisoteio Nos lagares Pisar a uva Nos lagares Para fazer o vinho E aí Poxa Mas está indo para lá Eu estou indo para lá Para qualquer coisa Ele já tinha marcado Para uma vinícola Já tinha tudo organizado E não deu certo Por algum motivo Não deu certo a visita dele Eu deixei meu telefone com ele E ele me ligou E aí A gente teve um momento Assim inesquecível Você levou ele Para fazer a sala Eu convidei ele Para conhecer a vinícola E pisar As uvas E aí você imagina Um senhor já Com a sua esposa chorando Vou dar um pouquinho Diferente As vinícola As vinícolas O champanhe Os almoços Os jantares Aí eu olhei Eu falei Nelson Vem cá Vamos mostrar o negócio Aqui embaixo Aí eu entrei Eu entrei Tinha uma turma Pisoteando a uva E o Roger Você veio em Portugal Para pisotear a uva Quem quer Está na hora A garrafa Ele disse assim Essa garrafa Eu te prometi Lá na quinta Que você não ia tomar Desse vinho Que você estava pisoteando É do vinho Que você pisou Foi um traféu E aí um ano e meio depois É um ano e meio depois A gente fez uma convenção Na Wine E eu convidei o senhor Nelson Para nessa Contar essa história Para as pessoas Porque a gente valoriza Muito os momentos De prazer Experiências memoráveis Que eu acho que foi Uma experiência E para mim E para todos nós Que temos o prazer de ver E aí eu entreguei Para ele uma garrafa De vinho Duas Porque uma abriu Lá na hora Para a gente tomar Também que eu tinha que provar E entreguei uma garrafa De presente Daquele vinho Que ele estava pisando Aquilo ali foi Uma verdadeira E uma coisa Para finalizar O nosso papo Aqui de hoje Que eu quero que você Volte mais vezes aqui Porque a sua história Tem que ser contada Muitas e muitas vezes Ele se tornou O maior Divulgador da Wine Em Cachoeiro de Itapemirim Eu digo que o senhor Nelson Ele se transformou Em um defensor Da Wine Então a gente tinha Um número muito pequeno De associados De membros do clube Em Itapemirim E da volta do senhor Nelson Para cá Cachoeiro de Itapemirim Cresce o número De associados De pessoas Que fazem parte Do clube da Wine Infelizmente o senhor Nelson Já se foi E nos deixou Infelizmente Mas a marca dele Está impregnada Na Wine No meu coração A gente todo mundo Tem o prazer De ver essa filmagem Bacana Qual o dia aqui O nosso bom de papo De hoje Então amigo Queria fazer um brinde Com você Deseja mais sucesso E que a Wine Volte a ser A número um De e-commerce Do mundo A diferença entre O chefe e o líder É que o chefe Diz vá E o líder Diz vamos É assim que a gente Vai finalizar Com o CP e Brothers Obrigado CP Obrigado Obrigado Fábio Obrigado Toninho Valeu E vamos lá Bom final de semana Para você que está em casa Eu em cima da montanha Uma nuvem do lado Bem do meu lado Eu viajando Eu viajando